Alunos, bem-vindos a mais uma aula de Scratch Junior. Hoje nós iremos fazer um jogo muito legal. Vamos lá? Cada um de vocês abre o Scratch, eu vou abrir o meu e vou mostrar para vocês que jogo interessante que nós iremos fazer nesta aula. Olha só, quando eu clicar na bandeira verde, toda vez que o carro tocar no buraco, o jogo vai acabar. E para a gente poder pular o buraco, a gente vai ter que tocar no carro. Olha só que legal. Então eu vou iniciar. Olha só, toquei no carro, mas não deu tempo. Então vamos tentar mais uma vez. Opa! Então toda vez que eu pular do buraco, certo? Então toda vez que vier o buraco, eu tenho que pular. Se eu tocar no buraco, o jogo acaba. Espero que vocês estejam animados para nós fazermos este jogo. Então vamos lá para iniciar o nosso novo projeto. Então vamos clicar no nosso botãozinho de mais. Vamos tirar o tique, já que nós não iremos utilizá-lo. Basta clicar e segurar. Quando aparecer o X, clica. E a primeira coisa que nós iremos fazer é desenhar o nosso cenário. Isso mesmo. Nesta aula, nós iremos desenhar o cenário. Então o primeiro passo é clicar onde nós escolhemos os planos de fundo. Vamos escolher um plano de fundo em branco. E depois vamos clicar no pincel. Aqui é onde nós iremos desenhar o nosso cenário. Então olha só. Eu vou escolher aqui o quadrado. Certo? E vou desenhar retângulos aqui. E vou pegar uma mais espersa. Vou desenhar outro retângulo aqui. Certo? Isso aqui são as bordas da estrada. E agora para fazer aqueles tracejados, vamos pegar este aqui. E aqui no meio, a gente tenta desenhar vários retângulos. Olha só. Legal. Então é só clicar, arrastar e puxar. E aí a gente cria o nosso cenário, que é uma estrada. Pronto. Vamos dar cor a isso aqui para ficar bem legal. Então, para dar cor, a gente vai clicar aqui neste balde de tinta. A cor que eu vou escolher para estes retângulos pequenos vai ser o amarelo. Então eu vou clicar aqui na cor amarela. Clica dentro do retângulozinho. E olha só que legal. Ele fica amarelo. As cores que eu vou colocar aqui nas laterais, eu vou colocar branco. Então vamos clicar aqui. Automaticamente já vai ficar branco. E a nossa cor aqui do meio, vamos colocar preto. Pronto. Nossa estrada está preta. Hum... Acho que cinza fica mais legal. Pronto. Vou deixar cinza. Ficou mais legal. Agora, vamos clicar aqui no botãozinho verde. E olha aí. Acabamos de desenhar o nosso cenário. Agora que nós já temos o nosso cenário desenhado, vamos colocar os personagens. Então vamos lá. O primeiro personagem que eu vou colocar será o carro que tem uma moça andando dentro dele. Vamos procurar. Olha ele aqui. Então vamos procurar o condutor. Vamos colocar aqui em cima. Certo? Não tem problema. Ele está grande, mas nós iremos diminuir o tamanho dele. E para isso, o que nós iremos fazer? Vamos nos códigos amarelos. Bandeira verde. Vamos diminuir. Vamos testar aqui... Quatro. Vamos fazer com que... Vamos fechar o código. Certo? Esse aqui é o código só para diminuir o tamanho. Vamos clicar na bandeira verde. Ficou bom o tamanho. Certo? Vamos posicioná-lo. Agora vamos fazer com que esse carro fique andando sem parar. Então vamos pegar a bandeira verde. Depois, vamos acrescentar uma velocidade. Vim aqui no código laranja. Vamos escolher... Essa velocidade. Vamos colocar para que ele fique andando para frente. Vamos trocar esse número 1 pelo número 2. E vamos colocar essa chave aqui para fechar. Pronto. Vamos clicar na bandeira verde e ver como está funcionando. Olha só que legal. Ele está andando sem parar. Da forma que nós queríamos. Agora vamos parar o código. Certo? Agora nós iremos fazer o quê? Vamos colocar o carro azul. Então vamos lá. Vamos pegar aqui o personagem. Carro azul. Onde ele está? Vamos procurar. Vamos procurar. Encontrei. Está aqui. Então, escolhe o carro e confirma. Vamos colocar ele aqui abaixo. Ele também está muito grande, certo? Vamos diminuir o tamanho dele. Então, vai nos códigos amarelo. Bandeira verde. Vamos diminuir. Acredito que 3 sejam o suficiente. Vamos fechar o código. Vamos ver. Ficou num tamanho legal. Vamos parar de novo o código. E agora o que a gente vai fazer? Nós iremos fazer com que toda vez que eu tocar nele, ele pule. Então, esse código é feito da seguinte maneira. Vocês irão ver aqui nos códigos amarelos. E vou pegar esse código aqui. Quando o carro for tocado, quando o personagem for tocado, ele vai executar alguma ação. E aí, nós iremos colocar agora o código para fazer com que ele pule e ele volte. Ok? Então, vamos lá. Primeiro, vamos colocar uma velocidade para ele pular. Certo? Vamos pegar aqui. E vamos colocar essa velocidade. E depois, vamos pegar o código para cima. Vamos colocar o número 3, para que ele pule um pouco mais alto. Então, quando eu clicar nele, olha só. Viu que ele subiu? Agora, nós temos que fazer ele descer. Então, mais uma vez. E faz ele descer. 3, para ele voltar para o mesmo lugar. Agora, vamos fazer o teste. Olha só. Quando eu clicar nele, ele vai pular. Viu? Ele sobe e ele desce. Ok? Então, nós já fizemos o código para fazer ele subir e fazer ele descer. Vamos parar. Vamos fechar esse código. Sempre que você finalizar um código, não esqueça de fechar. Agora, nós precisamos colocar o buraco. Precisamos desenhar esse buraco. Então, vamos aqui em novo personagem. Vamos pegar um ator em branco. Vamos vir aqui no pincel. E aqui, vamos pegar esse formato de círculo. Aqui, eu vou traçar a circunferência. Porém, eu vou deixá-la assim. Certo? Nesse sentido. E aqui dentro, nós vamos pintar de preto. Então, vamos pegar aqui o balde. A tinta preta. Vamos clicar. Pronto. Vamos confirmar. E nós já temos o nosso buraco. Basta agora posicioná-lo. Então, está aqui o buraco. O buraco, ele vai estar se movimentando. Certo? Toda vez que ele chegar próximo do carro, o carro tem que pular do buraco. Certo? Então, vamos colocar o código do buraco. Então, olha só. Bandeira verde. Novamente, velocidade. Nós podemos escolher a velocidade aqui. E vamos colocar o código voltando. Vamos tirar o 1 e vamos colocar 2. E aqui, vamos fechar o código. E não pode ser esse, claro. Porque o buraco tem que ficar passando o tempo inteiro. Então, tem que ser esse. Vamos ver como está. Olha só. Agora, o buraco está se movimentando. Mas, ele está muito lento. Podemos deixá-lo mais rápido. Vamos colocar aqui. Vamos ver agora. Olha só. Ele está bem mais rápido agora. Observe que eu posso fazer o carro pular. Certo? Ao passar no buraco. Agora, tem uma questão de ajuste aqui. Certo? Vamos ajustar. Porque toda vez que eu estou clicando aqui, o carro sempre está caindo no buraco. Vamos tirar esse número 2 e vamos colocar o número 3. E vamos verificar. Olha só. Ainda está caindo no buraco. Vamos fazer... Vamos mudar isso aqui para 5. E ver o que acontece. Bom, observe que agora o buraco está passando mais rápido. Também podemos ajustar aqui no carro. Seleciona o carro. Nós podemos ajustar o pulo dele. Ao invés de ser 3, podemos colocar 4. E aqui, 4 também. Então, vamos lá. Vamos ver. Ele pula mais alto. Então, dá tempo do buraco passar sem que ele toque. Agora, para que nós podermos colocar a tela de quando ele tocar no buraco, ele vai perder. Nós vamos vir aqui. Certo? No segundo cenário. Vamos apagar o tique. E aqui nós vamos escolher o cenário. Observe que como nós já desenhamos o cenário, ele já está aqui. Então, basta clicar nele e confirmar. Pronto. Aqui nós iremos digitar a palavra fim de jogo, game over. Então, vocês vão escolher aqui, onde tem essas letrinhas ABC. E aqui nós vamos colocar a frase fim de jogo. Aqui você pode escolher a cor. Certo? Qualquer cor que você preferir. E depois é só posicionar. Ok? E aí, como que a gente faz para trocar a tela quando tocar? Então, vamos voltar aqui na primeira tela. Clica aqui em cima. E aí, a gente vai pegar um código que a gente não usou ainda. Que é esse aqui. Esse código significa que quando um personagem tocar em outro, alguma coisa vai acontecer. Então, aqui, quando o carro tocar no buraco, o que tem que acontecer? Ele tem que vir para essa tela. Então, vamos fazer o teste? Olha só. Ele tocou no buraco, automaticamente já trocou de tela. Viu que legal? Agora, vamos testar de uma outra maneira. Vamos voltar. E aí, toda vez que ele tocar no buraco, certo? Então, a gente pula. Opa, foi muito rápido. Vamos tentar novamente. Mais uma vez. Vamos tirar aqui o buraco mais para cá. Vamos posicionar o carro. Vamos lá. Opa. Viu? Por que ele trocou? Porque eu toquei no de cima. Então, se ele tocar no buraco ou se ele tocar no personagem de cima, o jogo vai trocar de tela e vai vir para a fim do jogo. Ok? Bom, agora eu quero que vocês tentem fazer. Eu quero que vocês se divirtam com esse jogo. E eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.